Alô, galera linda de João Pessoa! A morte de agora vocês vão curtir todo o romantismo do forró Carvalho de Paulo! Ao vivo! Segura aí, vá! Há muito tempo que eu te quero Espero com você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Cansando, vá! Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem E a mãozinha lá em cima, assim, vai! Landa bem forte, galera, vá! Vivo com você Eu quero ser feliz Está em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Do coração Meu coração É amor Desejo e paixão Sou de acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Joga a mãozinha pro alto, galera, vai! Pra direita e pra esquerda, vai! Cavalo de pau Ao vivo! Há muito tempo que eu te quero Espero com vocês, galera linda Dizer que estou apaixonada Antes fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem De ver se é bobagem Bonito Comigo vai! Comigo vai! Vivo com você Eu quero ser feliz Está em seus braços Beijinhos e abraços Contigo O que eu sempre quis O que eu sempre quis O coração, galera! É amor É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Está em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Seu coração! É amor É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Eita! Isso aqui tá bom demais Tá bom demais, tá bom demais Tira mais 1, 2,1 1, 2, 1 1, 2, 3